Beleza, vamo lá. É por aqui, né? O Fred tá bem ali, ó. Acho que chegamos, hein? Posso pegar nada aqui, droga. Pecinha. Pecinha é sempre boa, sempre boa. Opa, tem mais ali. Você já foi a uma dessas? Que é uma universidade? Sim. Não, pelo menos não como aluno. Por que não? Ahn... Eu tive a Sarah quando era muito jovem. Você foi estregado? Por um tempo. O que aconteceu? Ok. Demais. Se quer eu dar uma chacadinha nessas cabanas aqui, ó. Opa! Esse é de quem? Tô curioso, vamo ver. Eric. Esse é do Eric. Eric Griggs. Agora, cadê o cavalo, velho? O cavalo tá ali, velho. Algo errado não está certo, mas tudo bem. Deixa eu pinho aqui. Não dá pra entrar pra aqui, né? Acho que vamos ter que vir pra aqui mesmo. Pra trás. Vai cavalo. Vai cavalo ali. Ei, e ele em cima? Esse parece uma entrada. Ok, né? Deixa eu ver o portão aqui. Você tá emperrada. Temos que encontrar outro caminho. Talvez possamos passar por cima. Não. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver. Será que dá pra... Eu acho que não, né? Só... Não, não. Se eu tirar no cadeado. Ok, não acontece nada. Despeito sem bala. Droga. Aqui, eu acho que é aqui, né? Parece. Suspeito, suspeito, suspeito. Ok, não era por aqui. Tinha coisa ali, velho? Não. Só a minha imaginação. Não é aqui? Tá bom então. Então eu não sei não. Passar por cima é ali disso. Talvez a gente possa passar por cima. Espera. Ah, eu acho que... Não. Dá pra abrir aqui? Nope. Ah tá, eu já sei. Pega aqui. Pega aqui. Conseguimos entrar. Vem me dá a mão. Muito bem. Ah, valeu. Vamos procurar por aí. Gostei dessa gaveta, hein? Aquela gaveta com porra nenhuma. aqui. Aqui temos uma clássica sala de aula. Provavelmente... Se eu for chutar. Se eu for chutar eu diria que é química. É merdinho. Aquela famosa gaveta contendo porra nenhuma. Tô falando nisso. Tô... Tô... 105, né? Ai... Tá complicado aqui, hein? Eu acho que vou comprar essa. Acho que vou comprar essa. Porque o balanço tava... Eu até tô indo mais ou menos. Depois acho que vou comprar energia. Uhuuu! Vagalumes! Cura da humanidade aqui. Peraí. Silêncio até descobrir o que está acontecendo. Cadê? 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 Ah, não tem nada aqui. Ah, tem um armário aqui. Opa! Pecinhas, hein? Tá aí aqui. Tá aí aqui. Esse aqui precisava de uma faca... Opa! Realmente é nível 4 e... O que era isso? Molotov melhorado. Bala! Pecinha pra caralho! Remedinho! Remedinho! O que mais? Acho que era só isso mesmo. Deixa eu fazer outra facosa aqui. Não, vou fazer mais duas facosas. Pronto. Aqui, né? Pô! Deu pecinha, deu remedinho. Deu uma ferramenta aqui, nível 4. Tá massa, pô! Tá agora por aqui, né? Não? Tá bom? Nada útil. Não tem nada aqui. Só esse monte de porcaria de médico. Não entendo. Parece que todo mundo fez as malas e saiu as pressas. Talvez nem todos. Não se afaste. Tem gente aqui, né? Dá pra ir pra baixo. Dá pra ir pra cima. Alguma coisa aqui? Não. Não tem corpos. Isso é bom, não é? Desculpa, mas é onde eles foram. Remedinho! Pecinha. Aquela famosa gaveta contendo porra nenhuma. O que é isso? Uma garrafa. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Explorar, pô! Tem que explorar, explorar. Remedinho. Putz, tô achando muito remedinho, velho. Deixa eu ver. Eu tava com 5, né? Agora eu já tô com 35. Já posso até comprar coisa se eu quiser. Calma aí, Diogo. Calma. Adesivo e tesoura. É, subo na mesa mesmo. Sou louco, porra. Tá. Tudo indica que os vagalume não tá aqui, não, velho. Opa, pecinha. Acho que eles devem ter vazado, velho. Merda! Então provavelmente são instaladores, certo? Não, os instaladores não se escondem. Então é humano. Ih, rapaz. Aí eu não curti, não. Aí o X de fungos. É, pelo jeito ali, a coisa ficou meio deformada. Até por aqui, eu acho, né? Macaco! É, pelo menos. É. É. Também não tem vagalume. Bom, talvez naquela pesquisa todos eles se transformaram em macacos. Vai procurando, vamos achar algo. É, pois os vagalumes geraram macacos. É a única explicação lógica possível. Não. 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 Ah. São quatro contêineros de equipamentos de laboratório embalados e prontos para aí. Agora, a grande pergunta é o que fazemos com... Tá, achamos um gravador aqui. Pecinha. Porra, aqui tem três material que eu já tô cheio, velho. Ih, droga. Nada ali, nada ali. Oh, oh. L, L, oh. Ah. Se está procurando, os vagalumes foram todos embora. É, não brinca. Estou morto. Ou estarei em breve. Tive um tempo para refletir. Houve anos em que eu senti que consegui... Foi tudo uma grande perda de tempo. Não vou fazer mais isso. Vamos. Procurando os outros. Eles voltaram para o hospital St. Mary's, em Salt Lake City. Você vai encontrá-los lá. Ainda tentando salvar o mundo. Boa sorte com isso. Você sabe onde fica isso? Conheço a cidade. É longe? Não é perto. Ainda mais a cavalo. Que? Vagalumes? Se abaixa. Não. Não são. Quem são esses caras? Não importa. Sabemos aonde ir. Vamos dar o fora daqui. Ainda mais a que você está. Você está morto. Não tem nem morrer. Vem. Não tem mais. Vamos com calma, cara. Muita calma. Tá. Ele queria ir com calma, eu fui. Puta merda! Amigo, poderia morrer, obrigado. Tem outra ali, velho, é, ali. Uma boca. Mais um na boquinha. Muito obrigado. Beleza. Nossa, na nuca, velho. Não, vou trocar ainda não, vou trocar quando a bala acabar. Valeu pelo machadinho, velho. Sei nada. Vamos ficar no esperto, vamos no esperto, vamos no esperto. Vamos. Não, 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 não. Uma bala, vai. Toma. Você precisa de uma também. Não, pera aí, pera aí. Eu tenho que mudar. Eu quero a dorzinha aqui. Aqui eu vou botar o revolvinho. E aqui eu vou botar a dorzinha. Pronto. A boca, só para ficar esperto. Por aqui. Ei, caralho. Eu perdi muito sangue ali. Sangue pra caralho. O que você quer que eu faça? O que? Você vai pra cá. Preciso que você puxe. Tá bom. Tá pronto? Um, dois, três. Vai até a porra do cavalo. Não tô vendo ninguém. Vamos lá. Nossa, eu tô sangrando muito, velho. Fudeu. Joel? Como não? Tudo bem. Você pode cuidar da janela? Ok. Nossa. Vamos. Mexa-se. Estou te vendo. Merda. Vamos. Tá. Você fica aqui. É você que cai esse imbecil. Aqueles que você matou era meu, sabia? Que desgraçado. Toma tiro palhaço Rápido Não tem ninguém aqui Rápido Vai, vai, vai Não apaga, Joe Não apaga Não use apagar, Joe Joe Vai, Joe, você consegue, velho Você consegue, duro Tá, eu sei que você perdeu sangue pra caralho, mas Toma, toma bala, toma O maluco ali tomou um na boca Que eu vi, hein Toma Bora, nenhum homem será deixado para trás É, pô, Joe vai cantar Devil Trigger pra você Bora, Joe, você consegue, doido Nossa, boa, L Boa, boa, boa Tá ficando boa nisso, hein Consegue subir? Ok, o negócio foi bem mais intenso, louco e problemático do que deveria, mas tudo bem Acho que estamos seguros Joel? Joel, não, Joe, não Nossa, caiu Joel, aqui Acorda, acorda Precisa me dizer o que fazer Vamos Precisa acordar Joel Inverno É, o inverno chegou, fera O inverno não tá chegando, não O inverno chegou, tá ligado? Oi Eu sou um coelhinho Caraca, a gente vai jogar com ele É, a gente vai jogar com ele Você só vai assustar ele Pega o veado Só que no próximo vídeo Beleza, gente No próximo vídeo a gente vai caçar com a L Eu vou ficar por aqui Vocês podem ficar por onde quiserem Valeu, falou É nóis Ah não, velho Ah não Ela só tem o arco e flecha Fudeu E aí É É É É Obrigado.